Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal. A boa de hoje vai ser um bolo de coco, tá? Fica comigo aqui até o final, que você não vai perder nada, tá? E fica uma delícia esse bolo, tá bom? Em um bolo aqui, eu vou colocar 3 colheres de sopa de manteiga. Vou colocar também 2 xícaras de açúcar. Essa xícara que eu utilizo aqui é de 200 ml, tá? E eu vou colocar agora 3 ovos. Aí eu vou misturar todos esses ingredientes aqui. Aí se você quiser colocar claras e gemas separado, você pode colocar, fica à vontade, tá? Mas eu estou te ensinando a fazer da maneira mais fácil. E vai ficar do mesmo jeito, tá? O seu bolo. Aí é só misturar bem aqui, tá? Até ele ficar um creme aqui. Já está prontinho aqui, ó. Nosso creme aqui, ó. Misturado, né? O ovo, o açúcar, né? E a manteiga. Agora eu acrescentei 3 xícaras de farinha de trigo. A xícara é de 200 ml, tá? E eu vou colocar aqui 320 ml de leite de coco. Vou colocar também 50 gramas de coco ralado. Esse coco, pessoal, é sem açúcar, tá? Aí agora nós vamos misturar bem aqui. Até ficar uma massa lisa, né? Aqui, ó. Como está ficando a nossa massa. Aí agora, na sequência, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de fermento em pó. Fermento para bolo. Aí agora é só misturar. Aqui rapidinho, tá? Para misturar. E na sequência, eu vou colocar na forma, né? Untada. Prontinho aqui, ó. Vou colocar agora na forma, tá? Vou colocar na forma e vou levar para assar no forno pré-aquecido. 180 graus por 40 minutos. Ok? Mas depende muito do seu forno, tá, pessoal? É bom olhar direitinho aí se vai estar assado o seu bolo, tá? Agora, enquanto assa o nosso bolo, né? Eu vou te ensinar a fazer uma calda. Que eu vou colocar nesse bolo aqui. Ok? Agora, para a calda, nós vamos precisar aqui de coco, leite de coco e açúcar. Ok? Eu vou colocar aqui na frigideira 200 ml de leite de coco. E 5 colheres de sopa de açúcar, tá? E aí eu vou deixar aqui no fogo, mexendo sempre, né? Depois que levantar a fervura, é no máximo que você vai deixar 2 minutos, tá? Que é para poder não engrossar demais a calda. E lembrando também que as quantidades de todos os ingredientes certinhos, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. É para você não perder nada, tá bom? Olha aqui, ó. Nossa calda como está ficando. Já está aqui, ó, prontinha a nossa calda, tá? Já se passaram aqui 2 minutos. E o nosso bolo também já está assado, né? Olha aqui como está lindo. Agora eu vou desenformar. Aí eu vou transferir ele aqui para uma travessa. Depois eu vou passar para outra travessa. Tá bom? É para você ver como que ele ficou. Lindo o nosso bolo aqui. Tá bom? Agora eu vou, com uma faca, dar umas furadinhas aqui. Para poder a calda dar uma penetrada aqui no bolo, né? Aí é só colocar a calda aqui, à vontade, né? E está prontinho, viu? Olha, tá uma delícia isso aqui. Façam aí que você não vai se arrepender. E agora eu vou colocar mais 30 gramas de coco ralado aqui, tá? Para finalizar o nosso bolo. Ok? Aí se você quiser colocar mais coco ralado, aí você pode ficar à vontade. Mas 30 gramas aqui, para mim, é o suficiente. Que é só ir fazendo assim, né? Só espalhando aqui o coco ralado. E já está pronto aqui. Agora eu vou tirar um pedaço para ver como que ficou aqui o nosso bolo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixem seu like. Compartilhem. E aguardem aí os próximos vídeos. Ok? Vamos tirar um pedacinho agora, né? Do nosso bolo. Para nós ver realmente como que ele ficou na parte de dentro também, né? Ele está fofinho. Muito fofinho o nosso bolo. Olha aqui. Nossa. Que maravilha. Que maravilha ficou aqui o nosso bolo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.